Opa! Ricardo Sander aqui, professor de violino aqui do Estúdio Suzuki Virtual e do canal Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui eu vou falar e explicar tudo pra você sobre o meu curso online de violino. Presta bem atenção, tá tudo aqui. Se você assistir, prestar atenção, você vai terminar o vídeo sabendo de tudo sobre esse curso aqui. Bom, eu sou o Ricardo e tenho experiência em dar aulas de violino desde 2005. Isso mesmo, 18 anos atrás eu comecei a dar aulas de violino, mas nessa época eu comecei a dar aulas por intuição. Depois, em 2010, 2011, eu comecei a fazer treinamentos especializados pra aprender como ensinar violino através da metodologia Suzuki. E venho me especializando desde 2010. Então faz 13 anos, quando eu tô gravando esse vídeo aqui, pra você que eu já venho me especializando em como ensinar violino, em como ensinar o método Suzuki passo a passo. Já dei aula no Projeto Guri, que é um projeto de ensino coletivo por 10 anos e foi um laboratório gigantesco pra mim, pra eu aprender, onde eu testava, testava, testava todas as técnicas que eu ia aprendendo. Então dei aula 10 anos nesse projeto e dei diversas e centenas e milhares de aulas pra alunos individuais particulares em escolas e projetos de música. Em 2018, eu lancei esse curso aqui e não é à toa que ele tá até agora, faz 5 anos já, e em 2015 eu lancei o meu primeiro curso, que foi pra professores, onde eu ensino as técnicas de como ensinar violino, que também existe até hoje. Então não é à toa que esses cursos existem até hoje, é porque tem sucesso e eu sei como fazer isso muito bem. Bom, pra gente continuar, eu quero te falar o quanto custa pra você fazer aula comigo lá no meu estúdio, aula individual presencial comigo. Hoje os meus alunos, hoje eu tenho 30 alunos aproximadamente de violino no meu estúdio, que é o Centro Suzuki em Dayatuba. E esses alunos que fazem aula presencial comigo, eles fazem 17 aulas por semestre, ou seja, não é toda semana, tá bom? São 17 aulas no primeiro semestre, 17 aulas no segundo, no ano 34 aulas, e somando tudo que eles me pagam por mês, que eu divido mensalidades pra eles, a aula de 30 minutos comigo hoje sai mais ou menos 160, 170 reais, meia hora de aula individual comigo, tá bom? E eu já tenho esses alunos, 30 alunos, 40 alunos, eu já tenho fazem alguns anos. Então por isso eu consigo chegar e cobrar esse valor presencialmente dos meus alunos, e o presencial é claro que ele é diferente, né? Tem o contato, tamo ali, junto, enfim, você já sabe que não é igual o online. Porém, o que eu tô te vendendo aqui não é o curso presencial online, é o meu conhecimento, é toda a minha experiência, é toda a minha, o meu conhecimento que eu adquiri em vários e vários cursos que eu fiz com professores brasileiros e também na Indiana University e também com professores americanos que ensinam muito bem violino. Certificado, esse curso tem certificado, Ricardo? Tem, tem certificado. E nós fazemos formaturas regularmente, a cada três meses, mais ou menos, nesse período, nós fazemos formaturas. Então nós vamos sempre, né, a gente acompanha os alunos semana a semana, e conforme o aluno vai chegando nos níveis que estão lá no manual do aluno, já bem definido, ele já sabe. Se eu chegar aqui, eu vou passar do nível 1 para o 2. Se eu chegar aqui, eu vou passar do 2 para o 3. E vai chegando nos níveis, ele recebe um certificado de cada nível, e quando ele conclui o livro 1 do Suzuki, ele recebe o certificado do livro 1 inteiro. Depois do livro 2 inteiro, depois do 3 e depois do 4. É assim que funciona. Então tem o certificado. Antes de a gente continuar pela parte técnica do curso, etc, eu já quero te dizer que você tem 7 dias de garantia. Se você comprar esse curso aqui, e dentro dos primeiros 7 dias da hora que você recebeu o acesso, que confirmou a sua inscrição, você não gostar, achar que não vai funcionar para você, você tem 7 dias para devolver e pegar o seu dinheiro de volta. Isso é lei, isso é de lei, a Hotmart já prediz isso, e não tem, não tem nem o que falar assim, você não precisa nem falar o porquê, nós vamos te perguntar, mas se você não quiser falar, você não precisa nem falar. É só clicar lá, eu quero o meu dinheiro de volta, e devolve o curso, e você tem o seu dinheiro de volta. Então, pensa, se não vale a pena você experimentar com uma garantia dessa. Para quem é esse curso? Serve para mim, será? Bom, esse curso serve para você se você nunca aprendeu violino, se você nunca aprendeu nenhum instrumento e vai começar do zero. Ele tem aulas que te ensinam como montar o seu violino, como ajustar, como fazer passo a passo. Como eu te disse, esse curso existe desde 2018. Lá em 2018, muitas aulas não tinham, e eu fui percebendo a necessidade e a dificuldade do pessoal. Ah, Ricardo, como faz isso? Eu falo, opa, o pessoal precisa saber disso. Como afinar o violino? Como montar o violino? Como que é o ajuste do cavalete? Como que faz isso? Como que faz aquilo? Como que usa o arco? Como que guarda o violino? Como que limpa? Então, tem tudo, 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 passo a passo. Se você quer começar do zero, não fica dando desculpa nenhuma, porque nós temos diversos alunos aqui que começaram do zero absoluto. Nós ajudamos alguns alunos nossos a comprar o instrumento, ele comprou o curso e pediu ajuda para a gente para comprar o instrumento. Aí a gente ajudou ele a comprar o instrumento e ele começou a fazer o curso logo depois disso. Então, não fique dando desculpas, só comece. E se você é uma pessoa que já toca, que está já tocando, já aprendeu na igreja, já aprendeu aqui, ali, ali ou ali, independente disso, e percebeu através dos meus vídeos no YouTube, do meu vídeo no Instagram, do desafio que você participou, seja por onde for, que você precisa evoluir, você precisa melhorar, e eu posso fazer isso por você? Você entendeu isso? Então, vem para cá que vai funcionar. Esse curso serve para todo mundo, do zero até o final do volume 4 do Método Suzuki, quando a gente aprende concertos de Vivaldi e de Bach. Eu sei que você vai ficar aí pensando assim, será que é verdade? Será que dá certo, né? Ai, mas eu tenho 50 anos, eu tenho 70 anos. Bom, nós temos aqui alunos no nosso curso de 10 anos de idade, e temos alunos de 73 anos de idade. Pronto. Serve para qualquer pessoa. Tá bom? Nós temos várias irmãs da congregação que começaram a aprender violino, já estão tocando os hinos, já estão tocando muito bem. Vários irmãos que estavam na escolinha da igreja, sentiam que não ia, não ia, não ia, eu não estou melhorando, eu não estou indo bem, entraram aqui, começaram a aprender muito bem, e em um certo tempo já estão tocando os hinos da congregação, já estão indo muito melhor na escolinha e tudo mais. Então, assim, serve para você que já toca, ou para você que não toca, enfim. Mas você vai ficar na dúvida, eu tenho certeza. Então, por isso que eu deixei aqui, nessa página, lá embaixo, você pode ver os depoimentos dos nossos alunos. Então, você pode ver alguns dos nossos alunos tocando, e alguns dos nossos alunos também fazendo um depoimento, falando o que eles acham do curso. E na página da Hotmart também tem avaliações dos nossos alunos, ok? E no canal do YouTube, no Instagram, eu sempre posto os nossos alunos tocando e comentando sobre o nosso curso, para que você possa ver o que eles acham, né? Não só o que eu acho, que sou o dono do curso. O curso é 100% online, tá bom? 100% online, 100% pelo celular ou computador. Ricardo, eu só tenho celular, não tenho computador. Nós temos diversos alunos que só têm celular. E já estão há dois, três anos, quatro anos, já estão tocando muito bem, só fazendo aula pelo celular, tá bom? Então, funciona pelo celular, pelo computador. Nota 10. Quanto tempo dura esse curso, Ricardo? É um ano, é dois anos? Não tem um tempo para ele durar um ano ou dois anos, tá bom? Eu vou te explicar. Nós saímos daqui do zero, com todo o passo a passo, tudo muito bem detalhado, e vamos até o livro do Suzuki, que é, né? Esse aqui, ó, Suzuki. Vamos até o livro 4 dentro desse curso aqui. E aí, então, você pode concluir isso. Nós temos alunos que em dois, três anos já estão concluindo, e nós temos alunos que em dois, três anos ainda estão na metade, ou um pouquinho ainda para trás, tá bom? Então, cada um tem o seu tempo. Então, essa é uma coisa muito boa desse curso. Você não tem um tempo que a gente fica te imprimindo e te pressionando, não. Você vai fazendo de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua evolução, de acordo com o seu entendimento. Você não precisa comprar nenhum livro do Suzuki. Presta atenção. Para começar, você não precisa comprar nenhum livro, ok? Depois vai ter o livro de leitura, que a gente ensina leitura musical também dentro do curso. E aí a gente indica para vocês onde comprar, e vocês podem também, às vezes, encontrar por aí com alguém PDF. Lembrando que a gente não compartilha no curso nenhum PDF, tá bom? No Brasil, é crime cópia desse tipo de material. Então, nós não compartilhamos esse tipo de coisa. Nós trabalhamos nós só com os livros originais. Agora, você aí vai decidir como que você vai fazer. Nós temos dentro do curso um manual do aluno, que é passo a passo do que o aluno tem que fazer. As etapas que ele tem que cumprir, os níveis que ele vai alcançando e fazendo a formatura daqueles níveis e se certificando naqueles níveis. Ouro 1, prata 1, bronze 1 e assim por diante. Ele vai passando de níveis dentro do curso. Então, isso está tudo muito bem definido dentro do curso. O manual do aluno, logo que você entra, você tem acesso. Tem uma aula explicando o manual do aluno. Então, tem dentro do curso etapas. Temos também, dentro do curso, o módulo de desafios. Então, toda semana, nós temos desafios que a gente faz com os alunos. Os desafios servem para quê? É um estímulo para que vocês estudem diariamente, porque todos os alunos que começam a estudar diariamente, todo dia, mesmo que 5 ou 10 minutos, percebem uma melhora muito grande em um período de tempo. Então, nós criamos os desafios dentro do curso, que é para estimular o estudo diário. E é isso que a gente vai fazendo. Nós temos, de verdade, um relacionamento com os nossos alunos. Semanalmente, toda semana, nós estamos nos relacionando. Esse é um ponto principal que eu tenho nos meus negócios, nas minhas aulas, nos meus cursos. É que a gente, eu e meu time, a minha equipe, a gente se relacione com os nossos alunos. Que a gente entenda a dificuldade. Que a gente não joga um monte de coisa para ele e fala assim, ó, se vira, isso aqui é o passo a passo, vai lá. Não, a gente entende, a gente se relaciona, tá bom? No nosso curso, nós temos uma comunidade. A comunidade, um grupo no WhatsApp, que a gente está sempre trocando ideia. No dia a dia, eu vou tendo insights, vou tendo ideias, percebendo dificuldades de alunos, e vou ali no grupo comentando, alguém tira uma dúvida, alguém pergunta isso, surge uma discussão, alguma coisa. Então, nós temos uma comunidade nossa, que eu estou sempre ali presente, participando. Nós temos também o Masterclass, que é uma aula individual, tá bom? Que o aluno pode fazer comigo ou com o Murilo, que é um outro professor do curso também. E isso daí, a gente vai liberando os horários e vocês vão marcando, tá bom? Acontece uma vez por mês, vocês podem marcar uma vez por mês. Quem pode marcar? Quem é assinante anual. Se você comprar o plano anual, tá bom? O anual, que compra 12 meses, você tem direito a fazer um Masterclass, que é uma aula de 20 a 30 minutos, ao vivo, individual, comigo ou com outro professor, tá bom? Você que vai escolher isso daí, e isso vai acontecer só com os alunos que são assinantes anuais. No modo, no plano trimestral, que é que você compra 3 meses de aula de uma vez, podendo parcelar, né? Todos os planos você pode parcelar no cartão de crédito. O trimestral, você tem direito a um Masterclass. Você pode escolher fazer no primeiro mês, ou você pode escolher fazer no último ou no segundo. Assim que você entrar no curso, nós faremos uma avaliação. Você vai mandar um vídeo pra gente, nós vamos avaliar, bater um papo com você e falar assim, olha, seguinte, você tem que pegar desse lugar, porque o curso é um passo a passo, tá, 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 pra você seguir. E aí, dependendo se você já toca, nós vamos te avaliar e vamos falar assim, olha, seguinte, pega daqui, ó, desse lugar aqui é o que tá faltando pra você. Daí pra frente. Tá? Ou não, pega daqui, ó. Pega daqui e segue. E aí você vai seguindo dali em diante. Ou você pode começar do zero absoluto também. Ah, eu já toco tudo, mas eu tô disposto a refazer tudo, fazer uma revisão. Eu não vou nem perguntar que nível eu tô. Eu vou começar do zero. Nós temos diversos alunos que fazem isso e só tendem a ganhar, porque eles evoluem muito, né? Claro que você não vai no mesmo ritmo de uma pessoa que está começando do zero, você vai um pouquinho mais rápido, porque o seu entendimento já é outro, e dá tudo certo. Ricardo, tem vibrato, mudança de posição, técnicas de arco? Eu quero fazer vibrato, a hora que eu entrar eu já quero aprender vibrato, tá bom? Não, você não toca o que você quiser, isso aqui é um curso, você está confiando no meu trabalho, na minha equipe, no meu passo a passo, no meu método, na minha metodologia. É igual quando você vai no médico, você não chega no médico e fala assim, ô doutor, eu quero tomar esse remédio aqui, viu? Eu já sei que dor de... o que é que eu tenho, dor de garganta, o remédio é esse. Você faz isso? Não. Você vai, paga uma consulta, ou paga o seu convênio, né? Ou paga os seus impostos e vai lá utilizar o médico do SUS, e o médico fala pra você, você tem que tomar esse remédio assim, assim, assado. E você vai, toma e faz. Aqui no curso é igual, você vai entrar, nós vamos te avaliar, você confiou no nosso trabalho e nós vamos te dar uma receita, vamos te dar um passo a passo pra você seguir. Na hora certa, você vai poder aprender o vibrato. Na hora certa, vai ter mudança de posição. Na hora certa, você vai aprender cada uma das coisas. Eu quero aprender os hinos, Ricardo. Os hinos da CCB, os hinos da ARPA, os hinos da minha igreja, eu quero aprender os hinos, eu quero entrar nesse curso pra aprender os hinos. Não. Nós não ensinamos hinos, tá bom? Às vezes eu faço uma live, alguma coisa com os alunos, falando sobre hinos, dando dicas, etc. Sim, mas isso não é um objetivo nosso. Por quê? Aqui no curso nós vamos te ensinar sempre habilidades. Eu vou te ensinar habilidades pra você tocar bem o violino. Quando você aprender essas habilidades, você vai dominar o seu instrumento e aí você vai estar pronto pra tocar o que você quiser. Música da novela, música do filme, música dos hinos da sua igreja e tudo o que você quiser. Lembre-se que eu falo sempre, conhecimento não é habilidade. Você saber, você conhecer, não quer dizer que você tem aquela habilidade. Então, presta atenção. Pra desenvolver habilidade, você precisa de um método, de um passo a passo, de uma metodologia, de alguém te orientando, instrução correta, você se esforçando, praticando, repetindo, e aí você vai desenvolver as habilidades. A nossa metodologia é baseada no ensino, nas prioridades de ensino e habilidades, tá? Isso eu aprendi com um professor chamado Edward Krateman, um americano, que é um excelente professor, e eu fiz curso com ele, tá bom? O que é o prioridades de ensino? Você vai ver que dentro do curso nós temos um passo a passo ali a ser seguido, é tudo muito bem organizado. Se você sabe fazer muito bem o número 1, 2, 3, 4, 5, ótimo, você tá pronto pro 6. Agora, se você sabe fazer do 1 ao 5 bem, depois você sabe fazer do 9 ao 12, depois do 20 ao 23, não adianta. Você tem que ir concluindo as prioridades de ensino, as habilidades que existem naquela ordem, pra construir a habilidade de tocar violino muito bem. Então, a minha metodologia é baseada no método Suzuki, na metodologia Suzuki, vários cursos que eu fiz, tá bom? Mas eu criei e desenvolvi muita coisa dentro da minha metodologia, se baseando nessas metodologias dos cursos que eu fiz. Nós temos sim um grupo de WhatsApp, tá bom? Que a gente faz um relacionamento ali com os alunos, trocando ideias, né? Comenta, brinca, conversa, etc. Temos um grupo oficial no Facebook que é secreto, é só de quem é aluno, só tá lá quem é aluno, tá bom? E aí é lá nesse grupo do Facebook que o aluno manda o vídeo dele pra poder ser avaliado embaixo. No comentário do vídeo dele, ele recebe um vídeo, meu ou do Murilo, que é outro professor, respondendo pra ele, olha, você melhorou nisso, nisso e nisso, agora você tem que melhorar nisso e naquilo, mostrando. Então, às vezes, já teve vezes de feedback durar 1 minuto, o vídeo, e teve vezes de feedback durar 7, 8, 10 minutos de feedback. Porque a gente mostra, é uma aula mesmo ali, instruindo e gravando pra você poder pegar todas as informações e dar continuidade nos seus estudos. Isso é feito pelo Facebook. Ricardo, eu não tenho Facebook! Vários dos nossos alunos hoje não tinham Facebook. Não dá pra ser pelo WhatsApp? Não, não dá. Não dá pra ser pelo Telegram? Não, não dá. Tá bom? Por quê? O Facebook, ele deixa tudo muito organizado. Primeira coisa. Segundo, você pode abrir um Facebook, põe o seu e-mail, coloca o seu nome, você nem precisa pôr uma foto, e é só você não adicionar ninguém. Não adiciona nenhum amigo, não curte nada, 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 nada. Você não usa o Facebook pra mais nada. Pronto, você não tem Facebook para o mundo. Você tem o Facebook pra entrar dentro do curso de violino e só. Tá bom? Se você não for fazer, você não vai ter o feedback. Nós temos diversos alunos que não tinham Facebook, não tem até hoje. Ou seja, eles têm só pro curso. Eles não adicionam ninguém, não curtem nada, não fazem nada, só entram pra acessar o curso. Não fica perdendo mais tempo assistindo vídeo de YouTube, assistindo vídeo aqui, ali, você sabe, você já percebeu. Você precisa, pra aprender violino, e pra poder evoluir, você precisa de um bom professor que saiba te instruir, que saiba todo o caminho. Não basta ele tocar muito bem e não sabe passar pra você, não sabe cobrar, não sabe criar uma estratégia pra você. Você precisa de um feedback. Você precisa de alguém te analisando e te orientando. Vai por aqui, vai por ali. Você precisa disso. Você sabe, você já percebeu. Por isso você tá aqui. Nós temos também apresentações. Então, a cada um certo período ali, de três, quatro meses, a gente junta alguns alunos e fala assim, olha, vamos fazer uma apresentação. Então, vamos gravar um vídeo pra poder apresentar, pra poder tocar. Então, cada aluno grava o seu vídeo e a gente monta uma apresentação também. Aqui, nós temos uma comunidade. Eu falo isso de novo. Nós temos relacionamento com os nossos alunos e um estímulo recorrente. Então, se você é aquele cara que, ah, eu preciso de motivação pra estudar, aqui você vai encontrar. Nós temos um grupo muito, muito, muito seleto de pessoas ali, onde os alunos estão muito interessados e a gente tá ativamente sempre estimulando, estimulando os alunos, né? A gente trata muito disso. A gente não fala só sobre violino. A gente fala sobre motivação, sobre estudos diários e tudo mais. Então, vamos chegando ao fim. Presta atenção pra você escolher se você quer o plano anual, se você quer o plano trimestral ou mensal. E a maior atenção do mundo, atenção, atenção, na hora de você clicar pra confirmar naquele botão verde, pra pagar, veja a sua forma de pagamento que tá um pouco pra cima antes. Tem gente que quer pagar em 12 vezes o curso parcelado no cartão e paga à vista. E aí cobra do seu cartão à vista. Então, olha antes, tem o número de parcelas escrito ali em cima pra você pagar. Escolha a quantidade de parcelas que você quer pagar o curso com muita atenção, ok? Se você tiver alguma dúvida ainda, tem um número de WhatsApp aqui em algum desses lugares da página aqui que você tem, tá bom? E no meu Instagram tem também o WhatsApp. Nos vídeos do nosso... Nos nossos vídeos do YouTube tem sempre embaixo lá nosso WhatsApp, onde você vai entrar em contato com a Aline, tá bom? E a Aline, ela é preparada, treinada pra poder tirar todas as suas dúvidas se você tiver alguma dúvida ainda depois de assistir tudo isso, ok? Se você quiser saber alguma coisa, se você quiser perguntar alguma coisa, é a Aline que vai te ajudar nesse número de WhatsApp que você vai encontrar aqui nessa página. Então, meu amigo, minha amiga, você tá pronto? Você tá pronta pra dar esse passo agora? Você tá pronto e pronta pra evoluir no seu violino, pra aprender violino de verdade, pra ter um mentor com você? Pra te acompanhar nos próximos meses? E você evoluir, daqui a pouco você olhar pra trás e ver uma evolução muito grande com o seu instrumento? Tocar afinado, tirar o seu violino em qualquer lugar pra tocar, pra mostrar pras pessoas se sentir confiante, sentir que você toca sempre afinado com um som muito bonito? Você quer isso pra você? Então, para de adiar agora. Clica agora aqui embaixo ou aqui em cima, em algum lugar. Entra agora. Faça a sua inscrição nesse curso. Entra agora. E vem ser meu aluno. A gente se vê lá dentro do curso. Até mais! Tchau! 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 Tchau!